Não se durve o vosso coração, assim falou Jesus, nosso Mestre que a glória nos conduz. Pela fé do Pai Celeste caminhemos para os céus, lar sublime e indescritível do bom Deus. Muito breve Jesus retornará, com glória em nuvens voltará. Majestoso surgirá para o céu, conduzirá os seus fiéis e a coroa lhes dará. Não temamos, ó eleitos, pois o Pai se agradou em nos dar o reino que Ele preparou. Por bondade infinita, por afeto paternal, nos concederá o prêmio eternal. Muito breve Jesus retornará, com glória em nuvens voltará. Majestoso surgirá para o céu, conduzirá os seus fiéis e a coroa lhe dará. Aguardemos, ó amado, com real consagração. De Jesus a gloriosa aparição. Com a lâmpada acesa Ele quer nos encontrar, para o reino eterno em glória nos levar. Muito breve Jesus retornará, com glória em nuvens voltará. Magestoso surgirá para o céu, conduzirá os seus fiéis e a coroa lhes dará. Magestoso surgirá a coroa lhes dará.